Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar com o tema Os Quatro Rios de Deus e temos falado sobre o primeiro rio que flui, restauração na nossa alma. Como a graça precisa restaurar a nossa vida? Desde a queda do homem, vemos o que? A mente do homem bombardeada por ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Isso aí veio como vírus no HD. Não estava no HD original, mas entrou vírus porque Adam e Eva se entregou à mentira. Então, essas coisas é o desejo de Deus extirpar. Da onde que vem o poder para retirar o medo, a dúvida e a credulidade? O poder para a pessoa pensar corretamente e crer vem da palavra. A palavra e só a palavra tem o poder de nos fazer crer. Tem o poder de queimar e destruir as fortalezas do medo, da ansiedade. São fortalezas que foram colocadas desde a queda. E o homem, por mais inteligente que ele seja, como é uma batalha espiritual, só com armas espirituais, ele não tem sua condição humana, por mais inteligente que seja, romper essa esfera pelo esforço. A pessoa não consegue. Ela pode dizer, eu não vou ficar ansiosa nem preocupada, mas as situações vão caprichar. De alguma maneira, se ela vencer essa, então vamos caprichar mais ainda. Quebrou aquela canga de madeira, coloca uma de bronze. De maneira que o homem não pode, em sua condição humana, se desvencilhar desse incômodo e desconforto. Somente a graça pode quebrar todo o jogo, despedaçar todo o jogo. Essas fortalezas da ansiedade, preocupação. As fortalezas no coração. Inimizade, mágoa, ressentimento, orgulho, relacionamentos quebrados, antipatia, ódio. São fortalezas. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para que ele tivesse relacionamento saudável com Deus e com pessoas. Seria maravilhoso? Você viver num país onde pudesse confiar em todas as pessoas, elas fossem sinceras com você e desse o amor sincero de Deus e recebesse o amor de Deus. Relacionamentos saudáveis. Pessoas saudáveis. Hoje, nem sempre o que a pessoa diz é o que ela realmente quer dizer, mas tem o social, né? Aquilo que eu aparento. Então, as palavras são, às vezes, bem colocadas, mas não há nenhuma conexão entre o que a pessoa está dizendo e o que ela realmente está sentindo. O que ela está dizendo e o que ela realmente vai fazer. Hoje, vivemos uma crise de palavra. A pessoa fala, mas ela não vai cumprir aquilo. 99% das pessoas. Elas não têm caráter. Não têm realmente nenhum comprometimento com Deus e com a palavra. Isso é restaurado pela palavra. É a palavra que coloca em nós o fruto da fidelidade. É a palavra que coloca em nós a misericórdia pelas pessoas, a compaixão, o perdão, certo? E também é a palavra que tira de nós a preguiça, o mundanismo, a carnalidade. Essas coisas que fazem que nós só perdemos no reino espiritual. Porque Deus dá graça aos humildes. Então, só a graça aqui mostra que a humildade é melhor que o orgulho. Que o perdão é melhor que a revanche, né? E que confiar em Deus vale a pena. Então, isso é sabedoria que Deus vai gerando. Os rios da graça vão passando e vão nutrindo dia a dia. Diz Ezequiel 47, 7, que por onde esse rio passar, tudo será sarado. Então, a palavra, ela muitas vezes é pregada, tem quatro tipos de solos na igreja. Aquele que ouve distraído, aquele que ouve duvidando, questionando, e aquele que diz, Senhor, me sara, me muda, né? Quer dizer, se a pessoa deixar com que esses rios penetrem, abrir realmente, Jesus falou, vocês me odeiam e querem me matar? Jesus falou, porque a minha palavra não penetra em vocês. Então, quando a pessoa não recebe a palavra, ela vai julgar a palavra, criticar a palavra e se voltar contra a palavra. E o que nós vemos é que, aqui diz em Marcos 11, 23 e 24, porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto pedidos em oração, crede que já recebeste, e assim será convosco. A Bíblia diz em Efésios 1, 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Deus é Espírito, e primeiro Ele age no Espírito. Veja bem, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque Ele é Criador, Ele tem direito sobre a natureza. Ele amaldiçoou a figueira porque a figueira não daria folhas sem primeiro dar fruto, era a sequência, e ela estava enganando, era um símbolo de Israel, que prometia ser o povo de Deus, mas estava negando. A figueira é o símbolo de Israel. Tanto que depois Ele vai lá no templo e mostra que, como eles não estavam dando fruto, Ele ia. Então, esse é um simbolismo. Mas, assim como a figueira morreu, quando Jesus falou, não aconteceu nada no visível, mas ela começou a secar pelas raízes, a fonte de energia escondida. Porque a raiz está escondida, mas é ela que dá vida para aquela planta. Assim Jesus falou, como Ele é Espírito, primeiro, você fala há um tempo, Deus se move no reino espiritual. Parece que não está acontecendo nada por um tempo, porque quando Jesus falou, no momento eles não viram fruto nenhum, mas no outro dia eles viram que a figueira tinha secado desde a raiz. O que Ele está dizendo? E quando você fala, Deus se move no Espírito. Mas, às vezes, demora um tempo até aquele mover no Espírito aparecer no visível. E aí, a perseverança nossa. Amém, amados? Crer que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Se Deus diz o que pede e recebe, você recebeu. Ainda que não viu nenhuma evidência no visível, você recebeu. Aí, a fé é, eu creio que recebi, vou agir como quem recebeu. Vou falar como quem recebeu. Vou agradecer. Os quatro pontos é, creio, confesso, manifesto e agradeço. Eu creio que recebi, eu confesso que recebi, eu ajo como quem recebeu, e adoro e agradeço a Deus como quem recebeu. A fé, sim. A fé não precisa ver para crer. A fé é crer sem ver. Por quê? Porque a palavra promete, e eu creio em Deus. O caráter de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Quando você orar, creia que recebeu. Aqui diz, quando orar, creia que recebeu. Não diz assim, quando você vê no visível, aí você recebeu. A fé, não diz que recebeu quando apareceu no visível. A fé diz que recebeu quando falou. Porque Jesus recebeu quando Ele falou. No outro dia, o cara admirado, olha, Figueira secou de Israel. Jesus não estava admirado, porque Ele sabia que toda palavra que Ele falasse não ia voltar a fazer. Ele tinha certeza que infalivelmente podia demorar um tempo. Mas o que Ele falou, Ele recebeu na hora que Ele falou. Aqui em Marcos 1, 3 e 4 diz, quando você orar, creia que recebeu. Quando que você recebe? Claro que Jesus já deu na cruz do Calvário, mas quando que você recebe que o reino espiritual se move? Porque lá em Isaías 19, 22, diz que Deus se move através de nossas orações. Então, Deus se move no espiritual e você não vê. Mas você já recebeu. Agora, quando aquilo vai aparecer no visível? Isso aí é um mistério, não é? Não importa, isso não é a nossa parte. A semente é assim, ó. Se você tiver colocado a semente numa terra boa e estiver regando e batendo sol, não tem como essa semente não germinar. Então, um planto, você rega, mas é Deus que dá o crescimento. se você plantou a semente, que a semente é a palavra naquela circunstância, você colocou a semente, não retenha a semente, tá? Não tire a semente depois desse cacavucano, será que? Será que germinou? Não, deixa ela lá. Quando você lança uma semente, não volta atrás. Adore, agradeça e rega aquela semente com oração no Espírito, com adoração, né? Você está regando aquela semente e a semente vai germinando e logo ela vai frutificar. Quando a semente está embaixo da terra, você parece que está perdendo a semente, mas quando ela sai para fora, aí você vê o fruto. Então, entre a semente e o fruto está a perseverança dos santos. Lucas capítulo 8, versículo 16, queridos, Então, o rio de Deus está sarando a nossa fé nessa manhã, amém, amados? Vitaminando nossa fé, esclarecendo nossa fé. Porque uma fé esclarecida, ela se torna uma fé ativa, né? Lucas 8, 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, acobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador a fim de que todos que entram vejam a luz. Então, ninguém vai acender uma lamparina e colocar embaixo da cama ou esconder. Ora, se você acender uma luz, é para colocar bem no alto para que ilumine toda a casa. Então, o Espírito do Senhor não veio habitar em nós em vão. Ele veio habitar em nós para ser um canal de bênção, de cura. Deus fala através de nós, Deus cura através de nós. Tudo o que Ele falou, o que Ele faz, Ele faz. E não é soberba se gloriar no Senhor. Se gloriar em si é soberba. Mas agora, se gloriar sim, através de mim, Deus cura sim, abençoa sim, através de mim, Deus visita as pessoas que eu entrar na casa dela, assim, quer dizer, quando você chama Deus de Todo-Poderoso, você está sendo soberbo, você está sendo humilde. Quando você não crê que essa luz vai habitar em você com a finalidade de iluminar o mundo, ora, aí você está sendo não humilde, mas incrédulo. Porque o Espírito vai habitar em nós, veio, Ele opera através de nós as mesmas obras e maiores, sim. É muito importante nós entendermos, irmãos, que a graça restaurando o teu coração, você será humilde para ser frutífero. Agora, que humildade há na esterilidade, que humildade há em você dizer assim, não, eu sou indigno. Ora, quando o sangue de Jesus te limpou, você se ver como indigno, isso não é humildade, isso é incredulidade. O humilde é dizer, Deus fará minha vida, sim, Deus opera e abençoa a vida, sim. Quem entrou em contato comigo, vai ouvir Deus, quem eu tocar, vai ser abençoado por Deus. Isto é o que diz aqui, se a luz vai habitar em mim, para a glória dele. É a luz fluindo, e eu não posso dizer que ela não está fluindo. As pessoas serão abençoadas. E é muito importante, amados, compreendermos que o inimigo coloca uma antipatia com aqueles que são de Deus. Por quê? Porque o inimigo sabe que essas pessoas serão um canal de bênção. Então, diz 2 Coríntios 4,4 que o Deus nesse século cegou o entendimento dos secretos. Qual o trabalho do diabo? Fazer as pessoas pensarem que o diabo está em você. Por quê? Se as pessoas acharem que o diabo está em você, elas não vão se aproximar de você, não vão te ouvir. Fazer você pensar, as pessoas pensarem que você é carnal, porque eles não vão te ouvir. E qual o trabalho do Espírito Santo? É mostrar a luz dele em você para que as pessoas creiam que, através de você, Deus vai falar com elas. Então, o trabalho de Deus é convencer, não só você, que você é carnal de Deus, mas mostrar para as pessoas, se você falar com aquela pessoa, se você andar com aquela pessoa, se você ouvir aquela pessoa, não foi o que Paulo disse para Timóteo, se você se enchendo e o Espírito Santo tiver caráter, as pessoas que te ouvirem serão salvas? Ora, o inimigo coloca uma antipatia, assim que Saúl ficava endemoniado, Davi tocava a arma para o demônio sair de Saúl. Ora, Saúl estava sendo beneficiado para aquela amizade, mas o que o diabo fez para matar Saúl? Disse, Davi, se a parte de mim eu te mato. A primeira coisa, afasta o ungido, afasta aquele que é carnal de Deus, o inimigo isola para poder destruir, porque enquanto tiver uma pessoa de Deus ali do lado orando, abençoando, ele não pode agir, quando tiver luz ali ele não pode agir, então afasta a luz para eu poder matar. Geralmente, as pessoas se afastam da luz, porque eu mostrei elas, porque aquele que é de Deus, ele ouvirá e discernirá. Se você procura Deus, Deus vai mostrar onde ele está, não é verdade? Quem procura Deus, acha Deus. e Deus está operando através de pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos, mas nós somos de Deus, isso é um fato. E isso não é arrogância, por quê? Porque todos podem ser de Deus, Deus não tem acepção de pessoas, Deus não tem pessoas que ele diz, você é meu, aquilo é do diabo. Não, nada é do diabo, todos, Jesus morreu por todos para que todos sejam de Deus, e Deus ama a todos e quer que todos sejam salvos. A questão é quem já recebeu e quem é que é que já recebeu essa luz. Aí é que está. O fato é, se essa luz está na pessoa, eu quero ouvi-la. Irmãos, nós não podemos ser preconceitos no seguinte, Deus opera no mundo todo, nós temos que estar, ó, assim, ó, rejeitaram Jesus porque ele era filho de um carpinteiro. Nós não podemos ser preconceitos pelo seguinte sentido, se Deus está operando fora das geradas, não importa qual igreja, qual pastor, se Deus está operando lá, eu não quero estar fora do meu verdadeiro. além de eu querer ouvi-lo, tenho meu apoio em oração, jejum, intercessão, Senhor, se o Senhor está operando lá, eu estou junto nessa. Eu não posso me isolar, porque facção é quando você pensa que Deus só está com você e só está aqui. Deus não está só aqui, Deus está em muitos lugares e operando através de muitas pessoas. E essas pessoas que Deus está operando, são pessoas que eu quero ouvir, são pessoas que eu quero ser canal de bênção na vida delas. Por quê? Porque Deus está operando lá e eu não quero estar omisso, dizer, não, quanto a mim, não tem nem nada daquilo. Não, eu quero cooperar, eu quero participar, porque se é algo de Deus, eu quero estar junto. Nós não podemos nos omitir e nos separar, porque todas as juntas e ligamentos produzem o crescimento. Aqui em João 16, 24, O que vemos então, queridos? Jesus falou, vocês não têm pedido nada em meu nome, peçam para que a vossa alegria seja completa. A alegria do Senhor é te ver completamente feliz. Há uma conexão entre oração e alegria. O que ele quer dizer? Em João 16, 24, que quem ora vai ficar feliz, porque vai ter suas orações respondidas. Porque ninguém pode orar e não ser respondido, vai virar um frustrado. Não é verdade? A conexão da alegria com a oração tem a ver com fé, a certeza que recebeu. Quando uma criança fica feliz, quando ela pede algo e recebe, ou quando ela pede algo e não recebe, que ela fica feliz. Então, a conexão da felicidade e da alegria com a oração tem a ver com a certeza de que eu recebi. Senão, não. Não tem como. Não tem como eu estar pedindo coisas para Deus, aquilo não está acontecendo e eu ficar feliz. Só se for masoquista. Porque a alegria, aqui ele está dizendo peça para que você seja feliz e a vossa alegria seja completa. Enquanto você não for completamente feliz, Deus diz, eu também não estou feliz. Por quê? Porque toda a angústia deles ele foi angustiado. Aquilo que está dando errado na sua vida, Deus quer que dê certo. E se não está dando certo, não é porque Deus não quer dar. A batalha tem andamento espiritual, mas a raiz do mal está secando. Assim como Jesus amaldiçoou a figueira, você pode amaldiçoar essa crise, você pode amaldiçoar este mal e destruí-lo e mandá-lo secar pela raiz. Eu seco pela raiz essa crise na minha vida. Eu seco pela raiz essa enfermidade na minha família. você tem o poder de secar a raiz que está nutrindo aquele mal. Quando aquela raiz secar, aquilo ali sai. O Senhor diz, aquilo que você ligar está ligado, aquilo que você desligar está desligado. Então, eu ligo o Senhor à tua vontade, eu desligo à vontade do capeta. Eu abro a porta, da saúde, da prosperidade, da santidade. Eu fecho a porta da crise, do vício na família. Eu fecho. E o que você fechar está fechado. O diabo não pode mais agir ali. Você tem que crer que o que você fechar está fechado. Assim como Jesus falou, eu falo com a figueira e eu creio que vai ser como eu falei. Não é uma possibilidade. Fé é certeza mesmo. A porta que eu fechar, fechou. Começou a secar, certo? Ó, eu fecho a porta da rebeldia no meu filho. Pronto. A partir daquele momento eu recebi. Meu filho não vai ser mais rebelde. Porque a raiz que estava alimentando aquela rebeldia já está secando. O que pede, recebe. Mateus 7,7. E a fé crê, confessa, manifesta e agradece. Certo? Crê, confessa, manifesta e agradece. João 15,11 diz assim. Tenho dito essas coisas para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Qual a função de meditar na palavra, Rosana? Nos levar a uma alegria completa. O Senhor não para, Ele vai trabalhando, restaurando. Você vai no culto, vai no culto, volta para casa. Qual a vontade de Deus? Nos restaurar a ponto de nós chegarmos a uma paz, uma alegria, um amor, uma estabilidade completa. O processo não parará. não será interrompido por Deus se não for interrompido por você. Se você continuar, Deus te levar a níveis, a níveis, a níveis, Ele não vai parar até que a tua alegria seja completa. O que Ele está dizendo? A função da alegria através da comunhão comigo é te levar a alegria. A função da oração é te levar a alegria. A função da palavra é te levar a alegria. Ai, tem que ler. Quantos capítulos tem que ler? Ai, quantas vezes tem que ir na igreja? Ah, é? Então, eu vou debaixo do olho. Quantos minutos tenho que orar? Quer dizer, quando a pessoa se auto impõe esse castigo, é porque ele não está entendendo nada. O alvo disso tudo aqui é o Senhor te restaurar e te derrubar feliz. Deus só quer... A oração não é lucro para Deus, é para você. Não está fazendo um favor para Deus se oferecer a Ele. Claro que Ele fica feliz também, mas, primeiramente, você está fazendo bem a sua alma, porque Deus vai arrancar essas ervas daninhas e te fazer feliz. Deixa eu te fazer feliz. deixa eu tirar aquilo que está te fazendo mal. Tirar esses pensamentos que você não consegue, tirar esses traumas complexos, medo, ansiedade, traumas, tudo esse mal. Deixa eu tirar esse lixo emocional, deixa esse lugar abafado, morfado, eu quero abrir as janelas e brilhar o meu sol e sarar tudo aí por dentro. Eu só quero sarar você. Eu só quero... Por exemplo, eu não posso almoçar por você, não posso dormir por você, não posso respirar por você. Tem coisa que só você pode fazer por você. e essa questão é essa. Deus, ele ama todos, mas só aqueles que se expõem à graça que serão sarados. Porque o homem, o mundo está hoje como está, não é porque ele não está de Deus. O homem está como está porque Adão e Eva se separaram de Deus e os filhos foram sequer. quando um se volta a Deus, o verbo é retirado e onde está o Espírito é a liberdade para viver essa vida aqui. Quer dizer, há uma vida proposta, mas não é imposta. Há o livre-arbítrio. As pessoas escolhem viver longe de Deus. Tem tempo para tudo. Convida para ir para a churrascaria, você convida três, vai seis. Convida para a igreja, você convida doze, se for um, você levanta a mão para o céu porque não, não dá, eu estou muito culpado. Ninguém tem tempo. Para tudo se tem tempo. Mas para restaurar a sua alma, não. Quando eu ficar velho, eu vou, porque agora eu, igreja para quem é muito fraco, eu sou forte. Igreja é para pessoas que querem ser manipuladas pelo pastor, o pastor só quer dinheiro, o pastor só quer fazer lavagem cerebral. Eu vou lá e vou me manipular, né? Porque hoje, na verdade, a grande maioria é mesmo. É mesmo. Igreja e pastora esse sinônimo de arrancar dinheiro do povo e fazê-los, sabe, fanáticos. A igreja piora as pessoas quando ela é uma religião. Toda religião piora as pessoas. Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. É verdade. A religião, o pior demônio que existe na Terra é a religião. Porque a religião, ela fanatiza, ela enlouquece, ela emburrece. A pessoa chega lá e fica no cabelo mais burra, cabelo mais burra. A pessoa fala assim, ó, se comprar esse pauzinho por 90 reais, tua vida vai molhar. O cara vai que nem um zumbi lá, pega o pauzinho. A pessoa parece que ela fica burra. Você parece assim, como você ficou burro, gente? Ele não pensa, ó, um anjo me falou. Se você levar esse papel aqui do Salmo 91 e colocar 91 reais aqui, tua vida vai mudar. É, zumbi, walking down. Aquela massa assim, tira o cérebro, dá para o pastor, e aí o pastor vai manipular ele que nem um controle remoto. Deus não faz isso. Deus não piora. Se a pessoa está indo numa igreja, ela está piorando, suma de lá que tem demônio lá. Porque Deus não piora ninguém. Ele melhora. Deus não faz a pessoa mais burra, Ele faz a pessoa mais sábia. Ele não escraviza, Ele liberta. Agora, muitas coisas que se chamam em nome de Deus, que são do diabo, fazem com que se pense que tudo é do diabo. Ora, se você vai num lugar que se chama de Deus, no outro lugar se chama de Deus, no outro lugar se chama de Deus, e quase toda a maioria piora as pessoas, começa a pensar que toda a igreja, mas Deus tem o remanescente, dá-se a impressão que todas. Só que a Bíblia diz, Mateus 24, 13, que quase todas, é o que a Bíblia diz, o amor de quase todas, que Mateus 24, 24, diz que haverá muitos falsos profetas. O que se mostra nos últimos tempos é que quase nada que se fala em nome de Deus é de Deus. Que quase nada do que se chama de igreja é igreja. E de quase nada que se diz que a palavra de Deus é a palavra de Deus. quase nada, absolutamente. É preciso, é como achar uma agulha num palheiro, irmãos. Chega ali, passou ladrão, chega ali, passou ladrão, chega ali, passou ladrão. Você está entendendo? Agora, é claro que Deus ainda tem e que nós possamos, pela bondade misericórdia de Deus, procurar ser estes. Estes são. Não precisamos seguir o modelo que está dando certo financeiramente. Vamos fazer uma igreja gratuita. Não vamos seguir o modelo das grandes catedrais com vidros importados e com sei lá o que. Sabe? Não, vamos fazer um lugar simples para que o povo venha. Vamos dar alimento, vamos dar roupa, vamos dar a palavra gratuitamente. Vamos fazer como está aqui. porque não se precisa inventar nada. Jesus diz, de graça recebei e de graça dai. Ele disse, na minha casa não haja comércio, não haja venda. Ele falou, ele proíbo que haja venda. Mas hoje é cantina, bazar, é retiro, é seminário, tudo pago, pago, tudo se envolve dinheiro. Cada semana também tem uma atividade que tem a ver com recurso, entendeu? O que você vai inventar? Churrasco, pago. Ou jantar, pago. Não sei o que lá, teatro, pago. Tudo, eles são sempre, o que a gente vai fazer agora para tirar dinheiro desse povo? Ah, vão inventar. A noite o pijama, pago. O que eu vou inventar agora? Vamos para um retiro da piscina, pago. Por que ficar inventando uma atividade paga após a outra se podemos pregar a palavra gratuitamente e gerar pessoas parecidas com o seguro? Aí se distrai o povo, o entretenimento, mas não está gerando um povo que tem um bom testemunho lá fora. Aí a pessoa vive na igreja, dá um bom testemunho lá fora. Vai vir na igreja e é pior do que aquele que não vai na igreja. Por que eu vou na igreja? Se você vai na igreja, você é pior do que eu. Por que eu vou na igreja e se eu não vou na igreja e eu tenho mais Deus que você? E é verdade, irmãos. Tem pessoa que ela vai para a igreja e fica bem pior, marranziza, rabugenta, chata. Porque a religião, ela piora as pessoas. Então, quanto mais ela vai na igreja, pior ela fica. Eu vou para a igreja para ficar que nem você, Deus me livre. Eu não vou, não. Por que? Se você vai numa clínica, sai de lá pior, fala, vamos lá na clínica. Eu não vou, não. Não, eles dão choque lá. Não vou, não. Agora, se eu ver melhoria em você, aí eu vou. O que faz com que as pessoas hoje não vão nas igrejas, é o tipo de cristão que está na igreja e está sendo, o tipo, o produto final é esse. Pelo fruto você conhece, você está gerando um povo chato, como é que você vai conseguir? Com esse tipo de produto, a igreja gera cristãos que dão mal testemunho, mundanos, mentirosos, caloteiros, safados. Esse tipo de cristão prova que a igreja é relevante, é melhor fechar essas portas. Por que não está gerando um povo, sabe, agradável, Jesus falou, em João 13,35, nisso todo mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Mas não tem amor, não tem perdão. É aquele que a gente, é, eu vou orar para Deus te matar, quer dizer, macumbeiro, góspio, né? Você quer ver pessoa brava, irmão, aquele cristão, né, cheio do fogo, tocou no jeito, eu vou orar para Deus te matar, quer dizer, esse tipo de gente tem sete demônios, né? Jesus é perdão, é misericórdia, é amor, isso não tem nada a ver com Jesus, mas que Deus venha gerar uma safra de pessoas saradas, irmãos, a graça quer nos sarar, você quer sarar? Eu quero, que Jesus possa aparecer na nossa vida, amém, amados? quero falar aqui, eu falei sobre os quatro pontos da, da restauração na fé, crer, confessar, agir profeticamente, né, manifestar, e, trazer glória para o Senhor, agradecer, testemunhar, veja, eu vou dar três exemplos claros, em que essa sequência realmente funciona, três pessoas totalmente diferentes, que fizeram essas quatro coisas, e deu certo para elas, elas creram, confessaram, agiram de acordo com a sua fé, e depois testemunharam, e aquilo trouxe glória para Deus, o produto final é, que tenha glória para Deus, senão não adianta, vamos ver o primeiro exemplo, lá em primeira, primeira reis dezoito, amados, se você puder, abrir a primeira reis dezoito, Elias, no monte, com os profetas de Baal, havia, quatrocentos profetas de Baal, mais quatrocentos e cinquenta de Acerá, então, tinha oitocentos e cinquenta pastores, contra Elias, olha, você veja que as coisas de Deus, são sempre minoria, né, não é, porque, é grande que ele Deus, vocês notaram, irmãos, que eu passei para os irmãos, não desmerecendo, porque eu sei que tem pessoas, que vão estar ouvindo aqui, esse áudio, eu não quero ofender ninguém, não é minha intenção não, mas, eu mandei muitos áudios para os irmãos, um após o outro, após o outro, após o outro, e eles têm tudo algo em comum, enquanto a pessoa estava numa igreja, que não tinha libertação tradicional, eles estavam apanhando o capeta, assim que eles conheceram, a palavra do fogo, do poder, eles começaram a ter autoridade, a expulsar, todos eles, estavam em igreja, eles tinham um ponto em comum, ah, eu nasci na igreja tradicional, tal, aí, assim que ele conheceu a palavra, genuína, o poder pentecostal, eles foram libertos, se tiveram autoridade, então, é triste ver a pessoa na igreja tradicional, ali, irmão, está doente, está com a taja preta, está com o problema espiritual, taca no psicólogo e no psiquiatra, e a pessoa precisa, além do psicólogo e psiquiatra, precisa de uma libertação, mas não há libertação, não há cura divina, não há confronto com as trevas, então, essas igrejas, elas acabam gerando pessoas, assim, que sofrem na mão do inimigo, né, 1ª rei 18, aqui, versículo 1, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a cabe, porque darei chuva sobre a terra, aonde que vem a fé, em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, então, aqui, o crer de Elias, está no fato de que ele ouviu, essa palavra rosa, e ele tomou uma atitude, e foi lá até a cabe, o fato dele, ir até a cabe, quando o Senhor falou, que ia mandar chuva, depois de três anos e meio, seco, imagina Deus falar para você, você está lá, chega lá em São Paulo, na cidade do Júnior lá, e vai até a prefeitura, e fala assim, Deus falou, que eu vou fazer uma oração agora, e vai chover, porque está faltando água na cidade, tem que ter muita fé, para dizer, Deus falou comigo, eu vou orar, e se não chover, eu sou mentiroso, já pensou? A coragem de Elias, três anos e meio, terra seca, 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 eu disse, Deus falou comigo, vai chover, é maravilhoso, irmãos, quando a pessoa crê, o primeiro ponto, amém? Aí, no versículo 24, 18 e 24, então, vou cair o nome do vosso Deus, e eu vou cair o nome do Senhor, e a dizer que o Deus que responderia por fogo, este é Deus, quer dizer, aqui ele confessa que vai ter resultado, Deus fala com ele, que vai mandar fogo, e que vai mandar chuva, já vai dizer, eu vou orar, vai vir fogo, eu vou orar, vai vir chuva, quer dizer, ele crê, e ele confessa, depois, no versículo 37, ele age correspondente, irmãos, ele age correspondente, isso aqui, 37, responde-me Senhor, responde, para que esse povo saiba, que tua Senhor é Deus, e que tu, e que a ti, fizeste retroceder o coração deles, faz, ele age profeticamente, ele diz que vai orar, e ele ora mesmo, e ele fala essas palavras, de forma audível, no versículo 40, disse-lhe Elias, lança a irmã dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, lançar a mão deles, e Elias os fez dizer ao ribeiro, de que João Elias matou, a glória do Senhor, o fim da religião dos homens, o fim do demonismo, o fim dos adoradores do diabo, é claro que hoje, ninguém mata ninguém, mas o que ele quis dizer, naquele tempo, não tinha expulsação de demônio, quando a pessoa ficar endemoniada, só tinha que morrer, porque senão, contaminava toda a raia, era no cujeito, a misericórdia de Deus agia assim, não tinha jeito, se havia, um problema sexual, espiritual tal, e a pessoa não se arrependesse, ela teria que ser morta, porque senão, ela iria, uma pessoa endemoniada, com legião, diante de pessoas, que não tinham o Espírito Santo, seria mais sábia, iria seduzir, como aconteceu com Israel ali, que se misturava com nações, as nações vinham, seduziam eles, e eles eram destruídos, então, a nação que não se convertesse, tinha que ser exterminada, porque se não fosse exterminada, contaminaria, porque tinha demônios, contaminaria todo Israel, e acabaria com a genealogia de Jesus, então, as nações que submetessem ao Deus de Israel, eram purificadas, as que não submetessem, teriam que ser exterminadas, porque não tinha expulsação de demônios, hoje é claro, que não há mais como matar ninguém, de maneira alguma, nós estamos aqui para matar ninguém, mas sim para vivificá-los, vamos ver aqui Marcos capítulo 5, versículo, nós vemos aqui em Elias, então um exemplo, de crer, confessar, agir, a altura, manifestar, e depois agradecer, testemunhar e trazer glória, para o nome do Senhor, Marcos 5, 27, diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, aonde que veio crer? da onde que veio? da palavra, irmãos, você faz um bem a tua alma, baixe MP3, louvor, palavra, alimente, assim como você para, para alimentar o seu corpo, três vezes por dia, ali você para, e alimenta, reabastece o seu corpo, coloca proteínas, energia, assim como você alimenta o seu corpo, a sua alma também precisa ser alimentada, a tua alma não se alimenta de filmes de terror, de esportes violentos, a sua alma não consegue se alimentar dessa comida estragada, não é isso que vai saciar a fome, a nossa alma tem sede de Deus e da palavra de Deus, só esse é o bom alimento da fé, a fé não vem de outras coisas, a fé vem de Deus e da palavra de Deus, andar com pessoas de Deus, comunhão com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo, isso vai te fazer um bem enorme a tua alma, isso vai alimentar a sua fé, ó regar, imagine a plantinha da fé crescendo, ela vai frutificar, mas se você colocar essa plantinha no meio do lado de um cachorro que morde e ela e destrói todas as pétalas, vai ter que brotar tudo de novo, não é assim? Então o cão, ele destrói a tua fé, aquela fé está brotando, lembra que o senhor falou, cuide com as raposinhas, porque a vida está em flor, imagina a tua fé está brotando, Rosana, aí dá lado para o inimigo, ele gela, aquele fogo, ele destrói a sua fé, agora você volta para o senhor, começa a ouvir a palavra, a fé começa a brotar de novo, então, Deus está querendo edificar a sua fé, o diabo está querendo arrebentar e destruir a tua fé, Deus não está te ouvindo não, olha como o senhor orando e o Deus respondeu, ó, Deus não existe não, ó, a Bíblia não é mentira, veja como Deus não se importa com você, quer dizer, o trabalho do diabo é colocar dúvidas e suspeitas em relação a Deus e a palavra de Deus, foi assim que, na primeira vez que Satanás atacou o Ângeles 3, ele colocou em dúvida, é assim que Deus falou, ó, primeiro colocando suspeito em relação a Deus, a palavra de Deus, foi isso que ele falou, e depois, não, Deus quer o menor para você, se você largar Deus, aí sim você vai ser feliz, colocando suspeitos do caráter de Deus, então, o diabo sempre trabalha assim, querendo estimular, desincentivar, não adianta você ir na igreja, não vai virar mudar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta, não adianta você orar, se ele tirar essa captação de recursos, a tua fé vai murchar e vingar, mas se você perseverar e continuar alimentando a sua fé, ela vai frutificar, então, há uma batalha, há uma batalha, irmãos, né, e que nós possamos ser aquelas brasas, bem juntinhas com as brasas, que se uma estiver apagando, acende, por causa do calor do outro, não é assim? Igual você pega uma brasa e isola ela, coloca ela assim, ela vai apagando, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de um dos outros também, foi Deus que teve a ideia de criar a igreja, e diz, não deixe de congregar, porque isso é uma necessidade básica, né, aqui em Marcos 5,27, ela ouviu a fama de Jesus, e creu, irmãos, como é que nós sabemos que ela creu? Porque ela tomou uma atitude na sequência que mostra que ela creu, certo? Marcos 5,28, porque dizia consigo mesmo, olha aí, ela creu e confessou, está vendo a sequência? Porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar, ficarei curada, mas ela não apenas creu e confessou, ela tocou mesmo, ela tomou uma atitude correspondente, a gente que fala assim, eu vou tocar, então toca, olha, eu vou ouvir áudios, não ouve mesmo, olha que eu vou para a igreja, vai mesmo, olha que eu vou comprar uma bíblia, eu vou ler, lê mesmo, não fica nesse negócio, né, como diz uma coisa, pediu ao Senhor, e a buscarei, esse amor poético, olha que eu vou buscar Deus, tem um monte de que vivem fazendo promessas, irmãos, olha que eu vou, eu vou me voltar para Deus, ouvi aquela palavra lá, estou decidido, a partir de hoje eu vou seguir a Deus mais de perto, aquele ouvinte emotivo, faz aquele voto, mas na verdade, que é dele, que é dele, só fogo de palha, irmãos, só fogo de palha, faz aquilo na hora, chora, não, eu estou errado mesmo, eu tenho que mudar de vida, eu chego para o medico, você quer, eu quero, eu quero agarrar isso, aí então vamos lá cortar o cabelo, vamos arrumar um emprego, eu vou voltar para a descoberta, a pessoa quer peronomútil, aquela vontade fraca, quero, quero muito, a ponto de tomar uma atitude, esse querer poético não resolve nada, ano que vem começa um regime, ano que vem começa a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse, ano que vem eu vou buscar Deus, quando você joga lá no futuro, irmãos, o amanhã não existe, o que hoje foi o amanhã, de ontem, será ontem, amanhã, quer dizer, não existe essa questão, existe hoje, se você não agir a sua fé, a fé sem obras é morta, não, olha que eu vou orar pelos enfermos, aí chega uma pessoa com dor, eu tenho outro remédio maravilhoso, irmão, você não orou pela pessoa? Mas nunca começa, nunca começa, irmão, Deus repreendeu um rei, que antes de receber a oração, foi para o médico, tem gente, irmão, que, é antes de ir para o médico, ora, antes de ir para o médico, ora, se Deus não curou, agora vai no médico, a primeira é Deus, quando você não honra a Deus, e vai direto para o médico, está pecando, quando aquele rei morreu, porque estava doente, e foi primeiro para o médico, não foi para o Senhor, me lembro uma vez que, a esposa Lucélia estava doente, os irmãos conhecem, a esposa Lucélia, muito querido ele, ele estava doente, e aí disseram lá da igreja, leva ele para o médico, aí fomos lá e oramos, não precisamos levar para o médico, ele está curado, então tem coisas, irmão, que é para o médico mesmo, Deus usa os médicos, que benção, não tem nada contra a medicina, mas às vezes Deus quer agir, ser glorificado, e nós, sabe, sabe, não precisava nem ter aberto, nem costurado, e aí foi para fechar, e aí, meu Deus, para cicatrizar, sabe, então, para que irmãos, sabe, não estou dizendo que agora, quem foi para o médico não tem fé, se já orou, já pediu, já expulsou, já amarrou, já gritou, continuou, vai para o médico, não tem problema nenhum, um dia vai chegar uma fé, que nem a pessoa fala, não fica aqui com dor de cabeça, dizendo, sai, 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 não saiu, toma um remédio, uma aspirina, sei lá o que, pronto, fica sofrendo aí à toa, agora, nem orou, e já vai tacando aspirina, já fica aquela pessoa que, fica viciada em remédio, tem pessoa que ela é, chega na farmácia, e tem alguma novidade, para dor aí, qual é o novo remédio, ela fica assim já, né, a farmácia, tem uma farmácia em casa, assim já, deu dor na coisa, esse aqui, né, então, a pessoa vai no shopping, comprar uma roupa, ela não, ela vai na farmácia aí, quais as novidades que tem, para dor aí, lançamento bom aí, quero ser cobaia, eu quero usar, fica viciada, irmão, tudo que a pessoa diz que tem, eu tenho, essa doença eu tenho, vai só falar, é, isso aí eu tenho, eu tenho essa doença aí, é, é bem essa doença nova, eu estou sentindo esses sintomas aí, quer dizer, puxa, o que que é isso, irmão, cadê a fé, cadê o Espírito Santo, né, é, primeira reis, capítulo 17, primeiro Samuel, perdão, primeiro Samuel 17, nós falamos então, dessa mulher que veio, creu, tocou, e depois, no versículo 33, Marcos 5,33, ela disse assim, sou eu que toquei, Senhor, ela trouxe glória para o Senhor, o Senhor foi glorificado, ela ficou quietinha, ela falou, quem que me tocou com a sua virtude, ela falou, fui eu que toquei, e aí, Deus foi glorificado, então ela creu, ela confessou, depois ela agiu, e aí ela trouxe glória para o Senhor, ela testemunhou, ela testemunhou, então nós vemos isto, na mulher, com fluxo de sangue, e vimos isso em Elias, agora vamos ver, que isso funcionou também na vida de, Davi, esse é um modelo que sempre funciona, irmãos, crê no seu coração, confesse com a sua boca, haja de acordo, e depois testemunhe, não deixe, porque irmãos, 90 pessoas telefonam, pastor, eu estou com esse problema, para pedir, eles escrevem, whatsapp, mas quando recebe, nunca contam, Deus nunca é glorificado, eu nunca fico sabendo, porquê? Porque na hora do apuro, a pessoa pede, assim que ela recebe, ela não fala para ninguém, mas aqui o que nós temos em comum, é que todos eles trouxeram glória para o Senhor, testemunhando, irmãos, parece que todo mundo conta o problema, pastor, mas nunca conta, e aí irmão, ah, claro, já foi resolvido, mas por que você não falou? A pressa que você teve em me contar, você não teve pressa para dizer que Deus respondeu? O que é isso? Isso é um sintoma de ingratidão, lembra que 10 leprosos foram curados, um só voltou para dar glória a Deus? As pessoas têm a tendência de se servirem de Deus, sabe? Fui lá na dentista, parou a dor, tá? Sabe como se Deus fosse assim? Puxa, se Ele te ouviu, é importante que toda a igreja saiba que Deus te ouviu, porque isso é a coisa mais importante, até mesmo que a bênção, é que Deus seja glorificado nessa tua resposta, agora a pessoa é super quietinha, estou passando necessidade aqui, aí Deus abre a porta para a senhora, Deus age, e a pessoa age como se Deus não tivesse agido, parece que é o diabo que fazia em cima, mas Ele abafa o casal, deixa ninguém saber que você foi curado, abençoado, nó de pedir, parece que é tudo um povo que está pedindo, que está com necessidade, mas quando Deus super necessidade, ninguém pode saber que Deus superior necessidade, mas que coisa miserável, meu Deus do céu, vamos lá, 1 Samuel 17,37, 1 Samuel 17,37, disse mais a Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, de onde vinha a fé de Davi? Da comunhão com Deus, Davi tinha fé, porque ele tinha, ele tinha um feedback, ele tinha um background, ou seja, Davi, ele tinha uma história com Deus, um andar com Deus, ele olhava para trás e podia ter esperança, ele se lembrava que o Deus que livrou do urso, o Deus que livrou do leão, ele ia livrar agora do gigante, Davi creu, Davi creu, 1 Samuel 17,37, versículo 47, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, ele falou isso com o gigante em pé, ele confessou, ele chegou diante do gigante, e falou a verdade diante do iminente fracasso, imagina um gigante indo você, e você vai falar, você vai cair, eu vou cortar sua cabeça, Deus é comigo, ele confessou a vitória diante da circunstância, ele profetizou luz nas trevas, Davi creu, Davi confessou, veja agora o versículo 48, sucedeu que dispondo o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando suas fileiras e correu enquanto o filisteu, ele não disse, eu vou fazer, não, ele foi lá e tomou uma atitude correspondente, quando você fala, haja, porque a fé sem obras é morta, se está doente, vou orar por você, em nome de, tome uma atitude meu amigo, põe a tua fé em ação, a fé que você confessou, transforme ela em atitudes, em atos proféticos, amém? Versículo 54, tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, o que é isso? Testemunho, glória para o Senhor, resultado, fruto, todo Israel ficou sabendo que Deus é, Deus, agora para nós finalizarmos, amados, abra o Salmo 23, eu quero falar dos sete Espíritos de Deus, no Salmo 23, amém? Salmo maravilhoso, todo mundo conhece o Salmo 23, né? Salmo preferido, né? Tem pessoas que nem lê a Bíblia, mas o Salmo 23 conhece, até a Bíblia fica aberta, lá no Salmo 23, ou 91, fica até amarelada, assim, a página, que é um dos Salmos que fica aberto ao 91 ou 23, e eu quero falar sobre os sete Espíritos de Deus, que na verdade o Espírito Santo é um só, mas ele tem sete manifestações básicas, que são essenciais, é importante nós compreendermos como Deus age, em cada área da nossa vida, para que nós possamos ter segurança nisso, o sete Espíritos de Deus, se quiser anotar aí no teu Salmo 23, anote, é? Salmo 23, 1, O Senhor é meu pastor, isso é Jeová Raá, R-A-A-A, com acento no último, Jeová Raá é o Senhor é meu pastor, certo? Esse é o primeiro dos sete que eu vou citar, Jeová Raá, o que ele tem? Ele é mestre, ele te dá sabedoria, você abre a tua boca, ele te dá pregações cada vez novas, nunca cessa, você pode pregar 200 anos que você abre a tua boca e continua tendo conteúdo, Jeová Raá é aquele que te guia, que te dá sabedoria, que te dá pregação, que te dá inteligência, Jeová Raá é o mestre, aquele que te guia as águas tranquilas, é muito importante compreender, que a sabedoria tua na Bíblia está aumentando cada dia mais, o teu conhecimento bíblico, o teu conhecimento nas Escrituras, por quê? Por causa de Jeová Raá, a sabedoria, a mente de Cristo, certo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso aqui é Jeová Jireh, Jeová Jireh é provisão sobrenatural, ele promete que superará todas as suas necessidades, ele pensa em 419, Jeová Jireh é J-I-R-E-H, Jireh, Jeová Jireh é o Senhor que provê, ele vê, se compadece e provê, Jeová Jireh é aquele que vê e provê, provê porque vê, e quando vê, se compadece, certo? Então, Jeová Jireh, aí diz aqui, vamos lá, então, no versículo 1 é Jeová Raá, depois eu vou passar o áudio para você, você vai ter isso aí tranquilo em casa, né? Jeová Raá, no versículo 1, Jeová Jireh, também no versículo 1, parte B, versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, esse aqui é o que, amados? É o Deus da paz, Jeová Shalom, Jeová Shalom, S-H-L-O-M, Jeová Shalom, me faz deitar em verde espaço, enquanto o mundo está angustiado, aflito, com depressão, você está com paz, ó, saúde na alma, certo? Certo, amados? E esse Jeová Shalom, maravilhoso, irmãos, Jeová Shalom, é, ele faz do seu lar um pedacinho do céu, ele salva toda a sua família, ele coloca harmonia, para que você possa ter testemunho e ganhar toda a sua família, Jeová Shalom, né? Refrigera a minha alma, esse é Jeová Rafa, R-A-F-A, com acento, ou R, R-A-F-A, pode ser R-A-P-H-A, com acento, Rafa, eu sou o senhor que te sara, certo? Sara o corpo, sara a alma, sara a mente, Jeová, Rafa, refrigera a minha alma, eu sou o senhor que te sara, Certo? Diz o versículo 4, Ainda que eu ande, pelo vale da sua morte, não tem nenhum, porque tu estás comigo, esse, porque tu estás comigo, é Jeová Shalom, S-H-A, S-H-A, M-M-A-H, Shama, ou Sama, que quer dizer, o senhor está ali, o senhor está presente, é o senhor que santifica, é aquele que está presente em você, e vai te fortalecendo no espírito, para você ter testemunho, caráter, vencer o pecado, vencer o vício, é a presença do senhor, tá? Esse é Jeová Shama, Glória a Deus, então nós falamos já de, de quatro, né? No, já falamos de cinco, né? Agora o sexto é Jeová Tzidikenu, que nome, hein? Tzidikenu, T-S-I, D, T-S-I-D-K-E-N-U, Tzidikenu, eu sou o senhor, a sua justiça, Jeová Tzidikenu, no versículo cinco, diz, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, Jeová Tzidikenu, é aquele que faz justiça, que mostra para as pessoas, que Deus está com você, é aquele que pensa mal de você, ele vai ter que ver você honrado, porque Deus está na sua vida, não para humilhá-lo, mas para que ele se arrependa, e seja salvo, Jeová Tzidikenu, é aquele que transforma inimigos em amigos, é aquele que faz com que Amã veja, que Deus está em Mardukiel, é aquele que faz com que, Faraó veja, que Deus está em José, é aquele que faz com que, o Eunuco veja, que Deus está em Daniel, é aquele que faz com que, César veja, que Deus está em Jesus, esse Jeová Tzidikenu, é o Deus, que é a nossa justiça, você não tem que fazer justiça, e vingar, porque Deus vai mostrar, que você é inocente, quando passar o tempo, pode passar um ano, dez anos, mas Deus, vai mostrar, que é ele na sua vida, Jeová Tzidikenu, depois vemos aqui, unges a minha cabeça, com óleo o meu cálice, transborda, esse é Jeová Nissim, N-I-S-S-I-N, Jeová Nissim, é o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira, quando você tem um país, você tem uma bandeira, então Jeová Nissim, é aquele que defende o seu território, e amplia o seu território, Jeová Nissim, é aquele que faz com que, você está dando fruto, vai dar mais fruto, se ele está ganhando uma alma, Deus vai fazer você ganhar multidões, nações, Jeová Nissim, é aquele que faz com que, você ganhe as nações para ele, faz com que, as portas se abram, financeiramente, ministerialmente, Jeová Nissim, ele amplia o seu território, e faz você ganhar multidões, para o Senhor, certo? Então, é essa palavra, que Deus quer restaurar, nessa manhã, que fique com você e comigo, e que nós possamos dizer, Deus restaura mesmo, eu quero, sarar, que os rios de Deus, são bem-vindos, quem precisa de cura, não é meu vizinho, não é minha, vizinha macumbeira, não é meu parente, você chega, sempre quem está errado, é o outro, não é irmão? Eu estou chateado, porque ele fez isso, estou bravo, porque ele fez aquilo, não é irmão, eu estou bravo, estou chateado, porque eu preciso ser restaurado, a Bíblia diz que a ira, a ira, abriga-se no coração do tolo, então a ira, ela procura um coração tolo, não é? Então, meu coração não é tolo, não, meu coração é um lugar de paz, alegria, amor, que Deus te abençoe, amados, que o teu coração seja como um cofre, no cofre, você escolhe o que põe lá, se você abrir o cofre de uma pessoa, tem iogurte derramado lá, um iogurte vazio derramado, uma casca de banana, você, ué, isso a gente vinha para o lixo, não para o cofre, então nós temos que saber o que é lixo, e o que é cofre, o que não presta vai para a lixeira, ó, deleta, treque, lembra quando está muito cheio, quando você põe na lixeira, então, sabedoria é discernir, o que vai para a lixeira é o que vai para o cofre, o coração é um cofre, o que você coloca ali, que você entesora ali, paz, amor, alegria, adoração, certo? Agora o que vai para a lixeira, mágoa, amargura, ressentimento, raiva, ódio, preguiça, mundanismo, pecado, não, tem pessoa que ele pega o que é para ser jogado na lixeira, e põe no cofre, se vai no coração da pessoa, está falando mal, está pensando, coisa que ele devia ter jogado fora, está mofado, há 15 dias atrás, a pessoa falou isso, puxa, já devia ter jogado na lixeira, mas está ali, tem pessoa que ela gosta de guardar tudo que é ruim, tudo que não presta, ela ouve coisa boa do público, ela esquece, mas coisas ruins, ela lembra, por quê? Porque está guardado, porque se você jogar fora, né, então tire do teu coração, todo o lixo emocional que o diabo colocou, porque o diabo ele vem e coloca lixo, irmão, ele coloca lixo em tudo, ele coloca fardo, ele coloca, e a pessoa guarda, com uma memória, 16 gigabytes de memória, dia 13 de setembro do ano passado, você faz, arquivo, tudo ali, irmão, está tudo arquivado, que não presta, está muito bem guardado, irmão, jogou no lixo, a vez, se você não perdoar, Deus não te perdoa, no Pai Nosso, desperdoa as nossas dívidas, assim, uma pessoa não perdoa, não vai te pagar, irmão, não vai pagar nada, Jesus já pagou, perdoa, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.